Ela vem cheia de amor pra dar Ela faz todo mundo peneirar Ela tem jeito de provocar Ele vem cheio de taranulhar Ele dá querendo me devorar Ele dá bandeira sem se tocar Bolic, bole menino, bole que mole que dá Eu vou te fazer suar Eu vou te fazer tremer Eu vou te fazer pirar Eu vou te mostrar, menino, tudo o que você quer Um diazinho, deixa saber de mim Um diazinho, deixa aqui pra mim Um diazinho, deixa saber de mim Um diazinho, deixa saber de mim Um diazinho, deixa aqui pra mim Um diazinho, deixa saber de mim Ele vem cheio de amor pra dar Ele faz todo mundo delirar Ele tem um jeito de provocar Bolic, bole menino, bole que mole que dá E ela vem cheia de taranulhar Ela tá querendo me devorar Ela dá bandeira sem se tocar Bolic, bole menino, bole que mole que dá Eu vou te fazer suar Eu vou te fazer tremer Eu vou te fazer pirar Eu vou te mostrar, menino, tudo o que você quer ter Um diazinho, deixa saber de mim Um diazinho, deixa aqui pra mim Um diazinho, deixa saber de mim Um diazinho, deixa saber de mim Deixa aqui Um diazinho, deixa saber de mim Ah, que delícia Um diazinho, deixa saber de mim Um diazinha, deixa aqui pra mim Um diazinho, deixa saber de mim Chica, 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 Chica Gostou?